O sol, a terceira cria, baila noite, baila dia E nem faz caso de trilhos, lá vai até meus filhos Levando seus assassinos, lá vai a terra, menino Tirada de sua creche, de maltratos envelhece Sem ter usado espadilhos, lá vai até meus filhos Levando seus assassinos, lá vai a terra, menino Navio, navio e trem Mas tão leve se mantém que brinca com os andarinhos E quebra, quebra-se tudo Faz na serra dobradura para o sol pintar os milhos E além do mel e do azeite Completa o café com leite e com pão que faz de polvilhos Tendo a laranjada, curte-se Sem pelo ainda no putz Serve a reis e maltrapilhos, lá vai até meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, menino Levando seus assassinos Vão se mantém que brinca com os meus filhos Levando seus assassinos Vão se mantém que se mantém que brinca com os meus filhos Amém.